Onde que eu acho isso aí, esse tal de Marketplace? Vou mostrar aqui agora de novo. Abre o Facebook, aperta lá em cima, na última opção aqui, dessa primeira barrinha aqui, né? Aperta nessa última opção, na bolinha. Sobe e aqui nos atalhos vai ter na lista a opção Marketplace. Aperta em cima dela, depois aperta em Vender. E aqui você cai nessa opção. Você pode vender um produto qualquer, um automóvel ou um imóvel. Na verdade, imóvel para locação, né? Não tinha lido. Imóvel para locação. Então você vai colocar um imóvel aí para vender, tá bom? Se você quiser comprar, aí você vem aqui na lista e vai procurar, né? Ah, Bruno, mas eu quero pesquisar um produto para comprar. Então você usa a lupa. Ah, eu quero comprar o quê? Eu quero comprar um celular. Se bem que eu não recomendo muito comprar celular usado, tá? Eu, Bruno, não gosto de comprar celular usado. Ok? Por quê? Porque se o celular tiver levado um tombo, pode ter rachado alguma informação ali, alguma pecinha lá dentro do celular. Pode ter trincado ali, pode ter estragado alguma conexão. Celular pode ter molhado e a pessoa botou ali no arroz e voltou a funcionar. Só que lá dentro da placa do celular está tudo oxidado agora. E eu não gosto de comprar celular usado, tá? Por esses motivos, tá bom? E aí você pode pesquisar aqui, ó. Mas ainda assim eu quero comprar um celular usado. Aí você pesquisa aqui, ó. Celular. E aí vai aparecer algumas opções, do pessoal vendendo o produto. Ok? Simples assim. Apertou, ah, esse aqui está interessante. Aperta em cima dele. E aí você tem aqui a descrição. Ah, Bruno, eu quero, quero comprar esse celular. E agora? Aí aqui em cima, você tem, ó. Envie uma mensagem ao vendedor. Então você aperta. Esse item ainda está disponível para venda? Você pode trocar isso aqui, ó. É... É... Onde... É... Qual bairro? Por exemplo, se for uma cidade muito grande, né? Belo Horizonte, por exemplo. É uma cidade muito grande. Então geralmente a gente pergunta qual bairro que a pessoa está, né? Enfim. Aí você faz alguma pergunta aqui para o vendedor. E aperta no botãozinho enviar. E aí vai ser enviado lá no... É... Messenger da pessoa, tá? E aí ela vai ver, vai responder. E aí vocês negociam por lá. E aí